A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento, COPE. Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora. A seguir, programa Clique Noite. Just a man, good and sometimes bad. Nós podemos ver que o ABC precisava de espaço há pelo menos 10 anos, né? Há pelo menos 10 anos. Parabéns, parabéns, Felipe. Obrigado. Boa noite. Acho que desde sempre, a arte sempre deveria ter mais espaço, né? E a nossa região é carente, tem algumas pérolas perdidas. O Felipe é uma delas, não é à toa, pelo que você vê a sua volta aqui. E acho que a proposta da OMA é justamente estimular, fomentar esses artistas, pegar essas pessoas que têm um potencial tremendo e dar um local próprio para eles, e dar um local digno do trabalho que eles fazem. E os artistas já premiados, que é o caso do Felipe. Sim, o Felipe pode contar mais. Já teve, inclusive, prêmios. Por seguro, com o tema Cidade de São Paulo. Então, o Felipe, não é à toa que ele foi destacado, né? Dentre várias pérolas que nós temos, dentre os outros seis artistas da galeria, que também têm técnicas lindas. O Felipe foi destacado para fazer a abertura, ele tem o mérito dele. Boa noite, Felipe. Fala e dá a OMA para a gente. A OMA é muito importante para descentralizar até do eixo Vila Madalena-Pinheiros, né? É legal você sair disso um pouco, criar um espaço novo e criar oportunidades mesmo. Falta espaço para os novos profissionais, novos artistas, né? Sim, sim, falta. E esse espaço, essa exposição, conta para a gente como é que foi a preparação disso tudo? Vixe, começou um tempão atrás com uma conversa... Que é um tempão atrás? Um tempão atrás, cerca de dois, três meses, com uma conversa com o curador Douglas. E aí ele falou assim, poxa, vai abrir um espaço novo ali no ABC, quer conhecer o dono, vamos conversar um pouquinho. Aí eu vim, gostei já da proposta, conheci a casa antes da reforma, falei, isso vai ficar incrível. Felipe, fala um pouquinho para nós sobre a exposição que o público vai poder acompanhar a partir de amanhã, A Não de Mim. Essa exposição, ela engloba cinco trabalhos, cinco séries que eu fiz, que são os pontos, os carros, os relógios, os túneis e as rotatórias. Que são séries que eu fotografei em São Paulo durante a madrugada, e elas falam um pouco sobre tempo, sobre contemplação, sobre essa coisa de você parar e olhar, prestar atenção no que está acontecendo ou no que não está acontecendo. É um momento de reflexão, é isso que você quis expor? Sim. A reflexão do fotógrafo, do artista, a reflexão do público que analisa, aprecia só? Sim, sim. É uma série que ela trata sobre tempo. Então, assim, no cerne dela é isso. É como você contempla, como você percebe os detalhes que não dá para ver durante o dia, as luzes dos túneis, os pontos de ônibus. E mesmo à noite a gente sempre está correndo, né? Para lá e para cá. Eu acho que ela é provocativa nesse sentido, porque o Felipe retrata a cidade de São Paulo vazia. Então você na correria do dia a dia, nessa dinâmica do dia a dia, você não tem tempo de, por exemplo, apreciar o túnel da 9 de julho com as cores que ele tem, que ele te propicia. Então nas andanças do Felipe, uma, duas, três, quatro, não sei quantas vezes, até ele conseguir aquela imagem, sem a presença do homem, só com o que ela te oferece de cor, de luz, de beleza da própria imagem. Então eu acho que esse contrassenso, esse contraponto é incitante, eu fascinado, né? A exposição Lão de Mim do Felipe vai até dia 31 de julho, entrada gratuita, é claro, o pessoal vem conferir, e está no nosso site, na nossa televisão aqui no vídeo, o site da OMA Galeria, se você quiser informação, vai ter discussão, vamos ter conversas, muitas conversas sobre arte, finalmente, no grande ABC. Felipe, Tomaz, obrigado pelo carinho, parabéns, muito sucesso na galeria, obrigado, sucesso na tua carreira, Felipe, e a gente continua hoje aqui na OMA Galeria. OMA Galeria Sabia que agora a COPE está ainda mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina, facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa, o site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais, com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br. Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve, uma nova experiência de compras e entretenimento no grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Livraria Cultura, Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. Tenho muito orgulho em falar da Sabah Reconstrutora, sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega. Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence, mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido. Apartamentos a partir de 232 metros, elevador semi-panorâmico e até sete vagas na garagem. Um empreendimento inovador, com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros. Para mais informações, acesse orderesidence.com.br. Conheça também o Blue Residence e o Green Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite hoje conversa mais uma vez com o deputado estadual Orlando Morando. Nós estamos realizando uma série de matérias especiais sobre a presença, a chegada do metrô de superfície aqui no Grande ABC, ou já conhecido Monotrilho, linha 18 bronze, um dos grandes responsáveis pela vinda do metrô aqui na região. A gente brinca nos bastidores e até com o pessoal de casa, que é o pai do metrô. Isso muita gente no ABC fala. E é uma grande verdade, né, Orlando? Mas porque um deputado foi uma das peças fundamentais para que o metrô, pela primeira vez fora da cidade de São Paulo, chegasse a uma cidade próxima, no caso aqui, a cidade do ABC, São Caetano, São Bernardo e Santo André. Parabéns, meu amigo. Estamos na Fundação, Estação Fundação. O Edmil já sabe tudo, viu? Eu não sei nem por que eu venho aqui mostrar os detalhes da obra. E de tanto ele acompanhar, ele já se tornou aqui um expert no assunto. Mas é um assunto bom da gente falar, né? Eu me orgulho bastante. Era um sonho, sonho. Ninguém acreditava, diga-se de passagem. Até os amigos mais próximos, quando eu falava do metrô, os caras falavam, pô, Orlando, nós vamos votar em você, mas não precisa... E eu brincava, falava, vocês duvidavam que o trecho sul do Rodoanel ficaria bom. Espera que vai ver. Espera que vai ver. Vocês vão ver e vão andar. E eu tenho aqueles mais certos que falam, mas eu não ando de metrô, então nós vamos apostar, você vai ter que andar de metrô. E realmente é uma obra já consolidada, tá certo? A lei já foi aprovada, que autoriza os empréstimos, você sabe disso. Eu fui o relator da lei. Até o final de agosto, agora, nós devemos estar com o edital publicado. Até o final do ano, a obra contratada. E naturalmente contratou, iniciada. E para ser concluída, que as pessoas mais têm. Quando ficar pronto? 2015, final de 2015, início de 2016. Aqui é uma estação estratégica, né? Não sei se as imagens mostram bem. Nós estamos aqui ao lado da Fundação Santo André. Para você que está nos assistindo, aqui é nas nossas costas, tá? A Fundação Santo André. Aqui o bairro de Sacadura Cabral. Aqui ao meu lado direito, o bairro Vivaldi. Mais ao fundo, ali ainda, a Rua de Ramos. E um pouco mais à esquerda, você já está no bairro de Jordanópolis. Para que você possa identificar, bem próximo aqui está a termomecânica. Dá para ver no fundo, se o cinegrafista consegue mostrar, aquele prédio azul é ali a termomecânica. Uma empresa muito importante da nossa cidade. Então, essa estação também tem a característica. Então, ela terá acesso para quem mora em Santo André, mas também terá acesso para quem mora em São Bernardo. É isso que a gente vem falando, né? E agora nós estamos mostrando. É uma linha que vai servir às duas cidades. Então, ela começa no tamanho do ATI, adentra por São Caetano. Quando sai de São Caetano, ela vai atingindo a última estação que nós gravamos agora, a estação Afoncina. Pega um lado Santo André, um lado São Bernardo. A estação Fundação, a mesma coisa. Um lado São Bernardo, um lado Santo André. E mais à frente, nós temos a próxima estação, que é ali no cruzamento da Winston Church, para quem mora em São Bernardo, onde tem os três postos. Uma das principais vias de acesso de São Bernardo e Santo André. Você sai da Atlântica em Santo André e entra na Winston Church em São Bernardo. E ela vai atender também os dois bairros. A região ali do bairro Bom Pastor, do lado de Santo André, e do lado de São Bernardo, você está ali ainda nas imediações. Valparaíso. Valparaíso, exatamente. Valparaíso. Então, todas elas com características exatamente para servir as duas cidades. E aqui, os alunos, tanto da Faculdade de Medicina, quanto da Fundação, importante. Milhares, né? Milhares de alunos. Ali você tem o IML de Santo André também. E aqui a imagem, exatamente aonde, hoje nós temos o chamado Corredor ABD. E uns chamam de Corredor ABD, dali pra frente ele já se transforma na Avenida Lions. Aqui, aqui é a Avenida. Aqui, exatamente, este viaduto novo. Lions aqui, e Prestes Maia seguindo o sentido... Prestes Maia, que é exatamente esta conexão. Aqui nós estamos mostrando São Bernardo, cruzou o viaduto, depois ele vai mostrar as imagens, você já está na cidade de Santo André. Então, essa é mais uma estação que atende as duas cidades, São Bernardo e Santo André, e que, sem dúvida nenhuma, terá aqui um público diário muito grande. A próxima estação é a estação? Winston Church, que é exatamente no cruzamento da Atlântica pro lado de São Bernardo, do lado de Santo André, Winston Church pro lado de São Bernardo. No próximo bloco, ou melhor, no próximo programa, nós estaremos com o deputado de Estado Orlando Morando mostrando aonde exatamente, local exato, com o CEP, gente. A gente brinca com o CEP, é com o CEP mesmo. Próximo programa, Orlando Morando, nós vamos para a estação o Winston Churchill. Obrigado, Orlando. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Música Sabia que agora a Copa está ainda mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o Copa em Casa O site de compras da Copa que você pode acessar de qualquer lugar Música Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa A segurança de comprar online com a qualidade Copa Acesse copaemcasa.com.br Música Cinemark, Fórmula Academia e muito mais Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo Aguarde, em 2013 você vai estar aqui Golden Square Shopping Tenho muito orgulho em falar da Sabah Reconstrutora Sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence Mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido Apartamentos a partir de 232 metros Elevador semi-panorâmico e até 7 vagas na garagem Um empreendimento inovador Com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros Para mais informações, acesse orberesidence.com.br Conheça também o Blue Residence e o Green Residence Música Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Música Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos Música Kennedy, tradição e qualidade desde 1976 E o Clique Noite, hoje aqui no Espaço Figueiras em Santo André A gente acompanha o terceiro encontro Copa e vinho Lembrando que ano passado foi o segundo encontro E eu estou com o presidente do conselho administrativo Meu querido Monte conosco Quem achou que quando ele não fosse mais presidente da Copa Ele iria assumir o Clique Noite Era ali do engano Que bom que nós temos de novo, meu querido Monte Que bom, meu amigo Saudade já, presidente Eu também estou, boa tarde Quando eu estou no meio de pessoas da Copa Ou que trabalham com ela Eu me sinto em casa Eu volto à realidade Essa que é a verdade E você é um deles, meu amigo E todo mundo que está aqui Realmente num ambiente festivo Um ambiente gostoso Com os nossos cooperados também Falando coisas boas Criticando às vezes um pouco É bom sempre ouvir esse pessoal Sem dúvida nenhuma Isso é importante Porque a gente mostra que o Monte Apesar de não ser mais o presidente da Copa Agora nosso querido Márcio Urbano Um grande abraço O Márcio também está aqui Como presidente do conselho administrativo Ele participa Porque tem que estar envolvido Não tem jeito, né, presidente? E o Monte é um dos grandes responsáveis Junto com o Márcio Pelo encontro dos Copa e vinho O ano passado aconteceu a segunda edição Que foi um evento muito gostoso Sofisticado Com cooperados E hoje vocês fazem esse evento Aberto a todos os cooperados De todo o Grande ABC Por isso tem tanta gente Um evento grande e bonito Mais uma vez, Monte Sem dúvida O segundo evento Ele foi marcado Mas pela Pela nossa Nós temos um Um banco de dados Que conhece Quem são os apreciadores de vinho Então nós chamamos aquele público Por quê? Porque nós fazemos o segundo Ainda sem um conhecimento muito forte Então os chamamos E esse apelo foi atendido por eles Então já começa Já está na hora De a gente exteriorizar um pouco mais Esse encontro Que me parece Vai virar calendário Já virou, né? Exatamente Então você vê, Edmir Nós temos aqui Inúmeros cooperados Inúmeras pessoas Que estão prestigiando este evento E temos até a possibilidade De negociar os vinhos aqui Ah, já pode negociar daqui Já, vai embora Nós temos Três check-outs lá na frente Onde o pessoal pode pegar e levar Muito embora A ideia não é Essa como pano de fundo Não é vender vinho A curto prazo E no dia de hoje A ideia é vender a imagem Que a COPE tem grandes rótulos Tem grandes qualidades de vinho E alguns deles até exclusivos Votos dos exclusivos Isso E quando a gente fala de exclusivo Explicando melhor o que é ser exclusivo Nós somos o único representante do vinho Aqui no estado de São Paulo Ninguém mais tem o nosso vinho O Dona Dominga, por exemplo É um vinho que só nós negociamos Tá E a Casa Silva Que é o fornecedor Praticamente produz Só pra Rede Brasil Em caso de distribuição Isso Do qual a COPE faz parte e é sócia Não é? Então realmente Essa marca exclusiva É só pros nossos cooperados Os nossos consumidores Que bom E hoje nós podemos verificar Que eles vêm Também obtêm informações A respeito dos rótulos Porque nós estamos tendo Cursos de vinhos De hora em hora Exatamente pra que eles sintam Melhor As nossas imagens mostram Aqui ao fundo Os cooperados passeando Pelo Espaço Figueira Aqui em Santo André Acompanhando A terceira edição Já já é calendário Terceira edição Do Encontro O Scope e Vinho Hoje aqui Em Santo André Aqui no ABC Obrigado Obrigado Presidente Um grande abraço A senhora diretoria mais uma vez A diretoria A presidência do Conselho Administrativo Da COPE E leve o nosso carinho Como sempre Parabéns pelo trabalho histórico E o trabalho atual Já em outra função Mas sempre De suma importância Por mais de um milhão e meio De cooperados Obrigado Obrigado Os nossos cooperados merecem E aproveito também Obrigado 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 Sabia que agora a COPE estará mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa. O site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais. Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no Grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Livraria Cultura. Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013 você vai estar aqui. Golden Square Shopping. Tenho muito orgulho em falar da Sabah Reconstrutora, sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega. Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence, mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido. Apartamentos a partir de 232 metros, elevador semi-panorâmico e até sete vagas na garagem. Um empreendimento inovador, com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros. Para mais informações, acesse orberesidence.com.br. Conheça também o Blue Residence e o Green Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite, na primeira edição do Sabores e Rua de Santo André. Ao meu lado, o secretário de Cultura e Turismo, nosso querido amigo, doutor Salles, que hoje, produtor de uma grande organização, faz um evento simplesmente único em toda a região do Rio Grande do ABC. Salles, parabéns e boa tarde, meu amigo. Saudades de você. Boa tarde, Admir. Boa tarde, o público do Clique. Aqui, para nós, é uma grande satisfação estar recebendo vocês. Nós que estamos aqui nessa primeira jornada cultural de Santo André, tivemos há poucos minutos a apresentação do Ariano Soassuna e 121 atividades culturais em 36 horas, ininterruptas de atividades culturais. E a primeira virada cultural, né? Isso, a primeira jornada cultural de Santo André, começando hoje às 10 horas da manhã, terminando amanhã às 23 horas. Para nós, uma satisfação enorme estar recebendo vocês aqui no Festival Gastronômico, que está dentro da jornada cultural. Para nós, é um momento importante. Quero parabenizar também os organizadores e, especialmente, você. A gente tem apoio da Porto Seguro, da Ambev, então é um evento muito legal. Quando acontecer o Festival de Paraná para Acaba, participem. Quando acontecer a comida de botiquim, também participem, porque é um evento muito legal que Santo André faz para os seus moradores. Agora, o Salles, a gente comentava nos bastidores, que nesses primeiros seis meses e meio da administração grana, é um dos secretários que mais se destaca. Um dos grandes motivos é que o Salles, depois de muitos anos, alguém focou a atenção para a Orquestra Sinfônica aqui do município. E o Salles, como secretário de Cultura e Turismo, fez isso. Focou e hoje a orquestra volta a ser conhecida, volta a ser prestigiada. Já consegue parceiros para se manter, porque o custo é alto, né, Salles? Parabéns pela iniciativa. A orquestra, Admir, sempre foi um sucesso e é um sucesso. A orquestra, em verdade, ela é fruto do esforço de muitas pessoas, de todos os músicos, do maestro. Quer dizer, eu, em verdade, os elogios seus são por nossa amizade. Mas isso é fruto de um grupo de pessoas que trabalham muito na secretaria e também fruto dessa vontade da população de Santo André, que deseja eventos de qualidade, eventos culturais verdadeiramente, mas em especial, com muita segurança e com muita tranquilidade. É, quem nos bastidores de Santo André, que é o nosso caso, o meu, do Salles, do pessoal aqui da cidade, sabe quanto a orquestra, em anos anteriores, estava meio que deixada de lado, meio que encostada. O Salles veio e falou, essa é a minha bandeira de trabalho, uma das principais é desenvolver a orquestra aqui do município. Por isso que, além da amizade, Salles, que a gente tem já há muitos anos, há 15 anos, vale a pena, sim, precisamos enaltecer o trabalho, porque é valoroso e é valiosa a orquestra sinfônica aqui do município. O Salles tem levado para todos os lugares, foi para São Paulo, vai para o interior e é isso, é isso, divulga Santo André. Com certeza, nós vamos estar em Campos Jordão agora em julho, vamos estar em Jundiaí em agosto, mas volto a dizer, não decorre do meu esforço, decorre do esforço dos artistas, do maestro e de toda essa estrutura da cultura. Quem é o maestro? Carlos Moreno, querido Carlos Moreno. Um abraço para o Carlos Moreno, parabéns pelo trabalho. O Salles, sucesso, a gente sabe que tem mais jornada esse ano ainda? Não, jornada cultural não. Nós temos o Festival de Parapeacaba agora, o Dia Mundial do Rock, que nós vamos ter dia 13 de julho, com a presença do Trajo a Rigor. Legal. Então, nós vamos falar de muitas coisas na área da cultura ainda. Entra no site da Prefeitura, na parte que destina a cultura aqui do município, o Salles fazendo um trabalho, uma agenda cultural muito legal. Mais de 500 atrações culturais que eu estou sabendo apenas esses primeiros seis meses. E o nosso Facebook também, que está aí no set para vocês dar nadinha, tá bom? Um abraço. E vamos comer, né? Com certeza. Vamos comer. Doutor Salles, secretário de Cultura e Turismo, clique em noite e encerra o programa de hoje, diretamente aqui do Festival Gastronômico, ou do Sabores de Rua, aqui de Santa Anéia, junto com a primeira Jornada Cultural. Obrigado, Salles. Parabéns. Obrigado. Doutor Salles, secretário de Cultura, Programa Clique Noite. Oferecimento, Copi, Golden Square Shopping, Sabar Reconstrutora.